Aqui, também falando de todas as raças que tem no universo, todos que já vieram aqui na Terra, os seres espirituais. Então, conforme foi passando o tempo, foram vindo outros grupos de seres também, para passar pelas suas provas, suas expiações, e foi mudando sempre o ambiente da Terra. Cadê aqui? Então, você está falando dos grandes arcanos e os pequenos arcanos. Os pequenos arcanos, até uma certa fase de iniciação, você aprende os arcanos menores, que é a magia mais simples, a magia que lida com as coisas da Terra. Então, você trabalha com magia de água, de elementais, de fogo, água, terra, e você trabalha com o conhecimento do que é mais básico, que é aqui do nosso mundo. Os arcanos maiores é o conhecimento do quê? Do universo. Então, você tem o conhecimento de como usar a energia dos planetas, dos orixás. Uma coisa que a gente tem que pôr na cabeça é assim. O que é um orixá? Tem dois sentidos. Aliás, tem três sentidos, como tudo na vida tem três sentidos. Primeiro, se a gente for comparar em termos energéticos, você vai ver que desde o começo do mundo, tem os planetas relacionados com deuses ou com orixás. Então, por exemplo, se eu tenho o planeta Marte, aí ele está relacionado com o quê? Com o Ares dos gregos, com Marte dos romanos, e está relacionado com o quê? Com o Ogum, que é o deus da guerra, que é o orixá da guerra. Então, aquilo é uma energia que, para a gente entender, a gente relaciona com o planeta, com o Deus, relaciona com o orixá, e naquela linha a gente vai trazendo várias coisas que têm a mesma vibração. Então, você tem uma planta que é de Ogum, você tem uma cor que é de Ogum, você tem uma vela que é de Ogum, você tem uma pedra que é de Ogum, um animal que é de Ogum, a pessoa que é de Ogum. Então, o que acontece? Ali, o que a gente fala? É que aquela vibração, ela se sobressai naqueles seres. Então, a gente consegue reconhecer. Então, isso vem desde o começo do mundo. Então, o orixá, nesse sentido, ele vem desde o começo do universo, desde o começo do mundo. Aí, a gente tem uma hierarquia que chama orixá também. Dentro da hierarquia, a gente tem os orixás. Então, a gente tem uma hierarquia que vai desde aquele espírito que morreu e está vagabundando pela terra e tentando fazer um mal ali, que ele vai ser o rabo de encruza, que a gente chama. Então, ele é um espírito que está vagabundando e fazendo o mal. Aí, um echu pega e pega ele, ou um echu, ou um malandro, ou alguém que já está numa hierarquia constituída, pega aquele espírito para trabalhar. Então, pega ele para fazer o serviço mais baixo que tem. Então, é como se você pegasse um... o policial pegasse um vagabundo na rua para ficar informando para ele as coisas. Entendeu? Então, pega aquele espírito. Então, aquele é mais baixo. Aí vem a entidade, o echu. Depois vem o echu individual. Depois vem o echu de uma família. Depois vem o echu de um trabalho, por exemplo, de um centro. Depois de uma cidade. Depois de um estado. Depois de um planeta. Depois de uma constelação. e aí vai a hierarquia em tudo. Seja na energia de echu, seja na energia de caboclo, seja na energia de qual entidade que for. Então, por exemplo, vai ter uma linha de Emanjá. Então, vai ter aquele espírito mais simples que vai trabalhar. E aí vai tendo uma hierarquia até que vai ter uma entidade que vai representar Emanjá no universo. E vai estar mais próximo de Deus, vamos dizer. Então, isso é outra história em relação aos orixás. Então, chega um certo ponto que aí começa o orixá do planeta Terra, o orixá do sistema solar, o orixá do universo. E aí vai. Então, tem essa hierarquia. E tem a parte que a gente considera também a parte mais física, que é os representantes deles. Então, tudo tem isso. Então, os pequenos arcanos são justamente isso. A gente aprender a lidar na vida. Então, por exemplo, você saber que tudo tem ação e a reação. que tudo tem o equilíbrio, que tudo tem o feminino e o masculino dentro. São todas coisas assim mais simples. E a parte, os grandes arcanos é você lidar com essas energias universais. Então, você lidar com as energias dos orixás, as energias dos planetas. Então, essa parte mais superior. Então, tem dois níveis de iniciação. E tem vários tipos de magia também. Então, a mediunidade é uma condição especial que dá a...